Preparado, Vegito? Preparado, Vegito? Preparado, Vegito? Venha, me ataque! Eu estou furioso! Preparado, Vegito? Eu quero chocolate! Você é muito resistente? Vamos ver por quanto tempo ele vai continuar resistindo? Tome Mortal! Zamasu, elimine esse inseto! Com muito prazer, Bu! Foi fácil demais! Ele ainda resiste na forma de Super Sayajin! Vamos ver por quanto tempo! O que foi, Vegito? Está cansado? Não consegue mais lutar? Somos demais pra você? Olha, parece que ele ficou irritado! Não se preocupe! Vamos terminar essa luta já já! Seu Big Bang ataque é inútil, Vegito! Conheça o poder de um deus! Você é o mortal mais resistente! Que eu já vi! Merece o meu reconhecimento! Mas você está ficando fraco a cada golpe que recebe! Você já está perdendo as forças! Será que a forma de Super Sayajin Blue vai te ajudar? A sua luta é comigo, mortal! Você foi bem ágil ao se esquivar do meu ataque! E a igualdade! É um brilho! Isso aí é o nosso brilho! Vamos lá! Será que consegue se livrar desse? Esse é o poder de um Deus Ajoelhe-se, mortal Sempre que chega um evento novo A gente quer farmar logo os recursos Pra gente pegar os cristais e fazer summon Dessa vez eu quis brincar Aqui no evento do Challenge Rush Do segundo aniversário enfrentando o Vegito E eu vi que alguns de vocês Ainda não completaram todas as batalhas Aqui no Challenge Rush Eu não vou jogar cada uma delas com vocês Mas eu vou mostrar as equipes que eu usei A primeira batalha Os personagens que ganham bônus é o Trunks Os Amazo e o Vegito Se você clicar em detalhes tem outros personagens Aqui e tem o Challenge Onde você tem que usar dois personagens verdes E um personagem vermelho Eu usei essa formação A Mai O Zamazoo E o Gohan do futuro E no Challenge que pede pra usar um personagem vermelho Eu tirei a Mai E coloquei o Goku Black Rose Entrei na batalha com ele O Trunks E o Zamazoo Segunda batalha A equipe Future também ganha bônus No Challenge que pede pra usar dois personagens azuis Eu levei o Baby O Zamazoo E Android 21 O Challenge que pede pra você usar um personagem verde Você pode usar a mesma equipe Future Com o Gohan Spark em verde A batalha número 3 É contra a equipe GT Baby Sincheiron E Omega Shinron Esses são os personagens que ganham bônus A equipe GT E o Vegito Super Saiyajin Blue Se você não tiver o Omega Shinron Usa o Vegito Super Saiyajin 4 Aí você leva pra batalha o Baby O Vegito Super Saiyajin 4 E o Android Super 17 Aqui pede que você use dois personagens roxos Eu levei o Omega Shinron O Vegito E o Zamazoo Se você não tiver o Vegito Coloca no lugar dele o Goku Super Saiyajin 4 E no lugar do Gotenks amarelo Você coloca um personagem que dê bônus pra equipe GT O outro Challenge é usar um personagem amarelo Eu usei o Baby O Vegito Super Saiyajin 4 E o Sincheiron A batalha número 4 é contra a equipe GT Você vai enfrentar o Goku e o Vegito Super Saiyajin 4 A equipe GT e o Vegito ganham bônus contra eles Nesse Challenge também pede que você use dois personagens roxos Usa de novo aí o Omega Shinron com os Zamazoo e o Vegito E no Challenge do personagem amarelo Você usa o Sincheiron com essa equipe A quinta batalha contra os Vegitos Vegito Super Saiyajin Blue A equipe que ganha bônus é a equipe Fusion O Goku Super Saiyajin 4 também ganha bônus Os personagens que ganham bônus roxo, verde e azul Eu levei o Omega Shinron pra completar o Challenge O Zamazoo e o Godita com transformação O outro Challenge é batalha usando dois personagens amarelos Pra esse último Challenge eu levei o Goku Spark em azul Goku criança e o Goku do Kaioken No começo do vídeo eu venci esse trio usando essa equipe que vocês estão vendo O Zamazoo é o único que ganha bônus de ataque O Challenge Rush já foi mais difícil Se você tiver um pouco de atenção e paciência Você consegue completá-lo E pegar aí os seus mil cristais Eu quis começar o vídeo de uma forma diferente Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando com o vídeo por aqui Muito obrigado pelo acesso Até os próximos vídeos E salve!